você tem também o estilo o estilo recorte no tempo é um momento no tempo dentro da linguagem como você está agora o estilo picasso fase rosa estava fazendo aquilo dentro do processo de construção de linguagem ele acrescentando e retirando elementos se acrescenta e retira elementos e vai construindo sua linguagem dentro desse momento recorte no tempo faz meses anos talvez é meses em determinado artista vai ser antes pode ser mesmo você tem recortes verticais forma um estilo você tivesse aqui a linguagem vestido fosse daqui até aqui estilo um aí daqui até aqui estilo dois aqui um híbrido aqui já passa para o três aqui volta para um entende é um processo como um todo a linguagem sendo a o eixo horizontal o estilo os eixos verticais aqui não é que vão são esses daqui né enfim só para um esqueminha só vocês verem mais mais ou menos como é que se dão se dá essa classificação aí e 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 aí